Fala time, como vocês estão rapaziada? Vocês estão bons? Eu também tô bom, isso que importa. Segundona Brava, hein? É rapaziada, muito obrigado pela presença. Fortalece no like, na inscrição, isso daí é muito importante aqui. Já dá essa moral no início do vídeo, me ajuda demais. Rapaziada, no vídeo de hoje a gente tem gigante em cima do Everton. Rapaz, o bagulho tá louco, hein? Ha, também, né? Será que o Boca Juniors vai investir no Borja? Eu explico pra vocês. E a lesão do PK? Do nosso Patrick. Quanto tempo ele vai ficar de fora, hein, rapaziada? É embaçado. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, pra vocês assistirem todos os jogos do Verdão, filmes, séries, desenhos, todos os canais liberados, aqui embaixo tem a Connect Plus. Com a Connect Plus você consegue assistir tudo isso por um ótimo preço. Beleza? Menciona aqui o cartinha. Fala, opa, tô chegando do carta. Porque agora, Libertadores, meu, já os dois primeiros jogos eram a Comembol TV. Aí depois, se eles inventarem na Copa do Brasil também, que já teve um ano que isso aconteceu, colocar a Copa do Brasil no pay-per-view. Isso daí pode acontecer, tá? E fora pro Campeonato Brasileiro. Então aqui a gente já se organiza bem. Tamo junto. Pessoal, é o seguinte, então a gente teve o jogo do Palmeiras ontem e a lesão do PK, né, que foi uma lesão do Patrick, uma lesão no quadril, né, e lesão no quadril é complicado, gente. Palmeiras já teve jogador aí que teve lesão no quadril, que acabou virando uma lesão crônica. Isso daí é uns 10 anos atrás. Então o quadril é complicado. O Palmeiras não determinou o tempo de retorno do jogador. O jogador que tomou a trombada e se machucou. Não determinou o tempo de retorno. O PK que agora se reuniu aí com mais 12 jogadores que estão com lesão no time. Tem aí pessoal doente, tem pessoal lesionado, tem de tudo hoje lá no DM. E é um jogador que, você vê que pelo primeiro gol do Palmeiras, é um jogador, cara, que tem uma visão que, pelo amor de Deus, a gente não pode deixar de ter, né, o Patrick no nosso time. Aí, cara, aí ferrou. Porque é o seguinte, por mais que a gente, vamos supor, coloque o Felipe Melo, coloque um outro jogador, eu gosto do PK porque ele dá essas aberturas assim. E ele é rápido. A diferença dele ali de jogar com o Felipe Melo, apesar de um fazer primeiro, um fazer segundo, o PK acaba chegando mais próximo da área, mas ele acaba fazendo a posição do Felipe Melo também. O Felipe Melo faz a dele. Apesar da, eu acho que a diferença assim de manter o Felipe Melo, é só questão de agilidade e na hora que tiver que correr atrás do malandro lá na marcação. É só isso, né. E agora vamos ter que esperar um tempo porque ele já pode ser desfalque, provavelmente seja, né. Já nessa semana aí no jogo do CRB e provavelmente o Palmeiras, ele mescle bem o seu time, né. Falando um pouco do Borja, é o seguinte, o Boca Juniors andou sondando o Borja novamente, né. A questão aí é que assim, ele tá esperando pra ver se realmente o Junior Barranquilla vai fazer aí alguma movimentação pra realizar o, exercer, né, melhor dizendo, pra exercer o problema, a confirmação da compra que ele tem, que está em contrato. O Boca Juniors que tem três opções de ataque. O primeiro, o último acaba sendo o Borja, tá, porque tem esse impasse com o Junior Barranquilla. O último é o Borja, mas lá também tem o Calher e tem outro jogador que eles estão procurando. Eu, particularmente, eu acho que o Palmeiras, assim, negociar o Borja hoje, cara, qualquer coisa que não seja um valor parecido que o Palmeiras pagou, ainda mais que o Borja tá com um nível bom de gols, ele tá com uma média alta, então negociar por algo que não seja parecido é besteira. Hoje eu acho que o Palmeiras teria que realmente negociar o Borja se fosse um valor, cara, sei lá, os 35 milhões que o Palmeiras pagou. Pô, chegou nos 32, 33, beleza, negocia o jogador, tal, faz aquele esquema todo e libera o jogador. A questão é aquilo, a gente vai liberar pra um rival direto, Boca Juniors, rival de libertadores. O Borja lá no Argentinão deles, ele vai, cara, nadar de braçada, pode ter certeza, né? Ainda mais porque o Borja é o típico jogador que daria certo no Boca, hein, gente? Tipo o jogador caneludo, aquele atacante, sabe, ruim, que daria certo, o Borja é porque os caras iam encher ele de bola. Era isso que deveria ter acontecido aqui. Provavelmente o Borja pode retornar pro Palmeiras. Se ele retornar, se eles fizerem aí essa movimentação de pensar, quando tiver o Borja, essa bola na área, cruzando, o jogo de ontem era um jogo pro Borja no Palmeiras. Era o jogo que o Borja, ele iria, cara, iria ir muito bem. Porque você vira os três gols, foi tudo bola cruzada pra área, rapaz. O terceiro não, mas o terceiro foi de entrada ali, né? Mas, cara, você vê o primeiro e o segundo, é tudo bola cruzada na área, aquela coisa, né? Ou o cara, ele mete o cruzamento, ele mete a bola fazendo a curva, ou ele para e dá o facão. É isso que o Borja tem que fazer, estar dentro da área. A gente tava vindo num momento também não tão legal, porque o Luiz Adriano, ele tava saindo muito da área. A gente sabe disso, e isso prejudica direto aí na formação que o Borja poderia jogar, né? E o Luiz Adriano é um jogador de área também. Ele sabe que ele tem qualidade, é rápido e puxa a marcação. O Borja é o contrário. O Borja, apesar dele ser rápido, ele tem um arranque forte, só que ele é um jogador que ele não tem essa qualidade de letra, essa qualidade, eu acho que, de puxar a marcação. Ele faz até uma parede ali, faz uma parede, eu acho que, de boa. Agora, de resto, né, fica um pouco complicado. E sobre o Everton, é o seguinte, o Roma, a Roma, a Roma da Itália, está sondando o jogador. Os caras estão precisando aí de goleiro. Aparentemente, o Everton é segunda, terceira opção. O Palmeiras tem em contrato aí com o Everton 5 milhões de euros, daria em torno de 30 milhões de reais, cara. Então, é uma grana alta, uma puta grana, que ajudaria muito o time do Palmeiras hoje. Tá, aí a gente tem o melhor goleiro da América. Eu, particularmente, por grana, vai ser difícil vender. Pra mim, o Everton é um cara que tem que encerrar a carreira no Palmeiras, pela qualidade dele. O goleiro que já tem mais de 30 anos, o goleiro que já é rodado, e ele está no auge, no auge. Agora é aquilo, se for pensar em vender o jogador, o momento é esse, que é o auge dele. Tá, Palmeiras, cara, precisa contratar o goleiro. Não dá pra ficar com o Silvestre e não dá pra ficar com o Jailson. O gol que o Jailson tomou ontem, pelo amor de Deus, cara. A barreira reta, o cara vai chutar reto. Você me põe ali quatro jogadores, pô, põe cinco, cara. Põe cinco. Abriu o canto pro cara chutar no seu canto, o cara fez o gol, Jailson. Pelo amor de Deus, não dá, né, gente? A gente está com um sério problema aí no gol, porque a gente não tem goleiro reserva. Eu acho que a gente não tem um goleiro meia boca pra quebrar um galho. Um goleiro que vai quebrar um galho aí pra gente. O Jailson, ele é um cara que o auge dele foi em 2016. A gente está em 2021, cara. Depois de 2016, ele voltou pro banco e esquece. Tudo bem, ele jogou 2017, dividiu ali com o Praz, né. Em 2018, a gente foi campeão com o Everton. O Everton chegou no Palmeiras, que todo mundo falava, ué, por que estão contratando esse cara? Vocês são loucos. Então, rolou muito isso. O Everton, cara, é um grande goleiro. É um cara que resolve o nosso problema. Só que não dá pra gente viver de um Everton, né. Sei lá, cara. Tipo, tinha aquele Walter da gambazada. Aquele lá é um bom goleiro, meu. É um cara que estava mostrando que estava sabendo bem. Tem o menino da Ponte Preta também, que é um bom goleiro, que o Palmeiras já sondou com o Marcos em 2000... Com o Matos, desculpa. Já sondou com o Matos em 2019. Tem tudo isso, cara. Opção tem. O Palmeiras estava sondando um moleque do esporte, do Vitória. Então, opção tem, cara. É questão aí de garimpar e trabalhar em cima disso, né. Fechou, rapaziada? Lembrar vocês aqui, dia 12 de junho, dia da paixão palmeirense, dia dos namorados. A Porculândia está fazendo uma mega promoção. Então, o Instagram está aqui embaixo para vocês, tá? Para vocês seguirem lá, para vocês acompanharem. E quem é membro, Carta na Rede, membro aqui tem 15% de desconto. E para você, cara, que não é membro, tem 10% no cupom Carta na Rede. Então, corre lá. Lá faz em 10 vezes, cara. Lá parcela, faz tudo. A maior loja temática do Palmeiras do mundo. Beleza, rapaziada? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra sempre. E falhou.